Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho. E galera, estamos aqui na caverna de novo, como vocês viram no outro vídeo ali, eu fiz uma trollagem, é, como vocês viram no vídeo anterior. Cara, a gente tá animado desde quando a gente começou a caverna, essa aí é 3.0 já e o Thiago falou, ó, pode cavar que não vai cair, realmente choveu pra caramba e não caiu, cara. Choveu, ali é a lagoa onde o Lely tá, dá uma patinada ali Lely, vem correndo e dá uma freada Lely, só coisa pra não enfiar a pá na cabeça. Não vai, a bota não vai, cara? Caramba! Meu Deus, quase. Vai Lely, vem correndo, escorrega Lely. Não, vem daqui, ó, daqui onde eu tô, embaladaço. Eu vou me matar. Não, não vai. Vai, eu vou ficar aqui, ó, pra pegar uma bela cena aqui. Olha Lely, vai lá. Tá que lhe põe Lely. Vai, poxa Lely. Gaste um pouco dessa energia. Ai meu Deus. Pô, Lely, eu falei que tem que tomar cuidado, Lely, ó, que não era pra fazer isso. Como é que o funcionário vai trabalhar nesse jeito aí na minha empresa? Falei que não era pra fazer isso, Lely. Vamos acabar. Pô, vê se parece que não pegou fogo na cara. Ih, o rosto dele, cara. Vamos acabar. Parece que, cara... Ixi, doido. Tá aí, louco. Ô, Thiago, acabou com a vida no funcionário. Vamos acabar agora. Deixa eu abrir um degno. Vamos lá, te corrigando a mão na palha, olha lá. Não vai. Vamos deixar esse funcionário, Felice. Ó. Máscara facial, né? Uou, fim de ano, pai. Funcionário do mês, ó. Merece. Quer escavar? Achei que nem consegui na minha cara. Boa foi essa. Quer escavar agora? Banda mais, banda mais. Banda mais. Ó, vai lá. Eu quero escavar. Vai lá em cima, ó. Vai lá em cima e joga por aí. Lá de cima, tá ligado? Na boca da gaverna. Eu vou jogar lá de cima, na boca da... Nessa boca. Vai lá. Só por ali. Léo, fica aqui embaixo da gaverna. Ele vai jogar... Tentar acertar a tua... Agora é cair. A caverna. Mano, é alto esse barranco, né? Mano, só falta cair agora com o meu peso. Aqui. Tem que olhar pra cá ou pra lá. Assim pode ser. Foi. Pega aí. Não pode perder, Léo. Perdeu no metro. Não parece aquele zumbi que... Parece, né? Zumbi com a cara é um putrificado. Verdade, mano. Pô, que altão daqui, velho. Pô, é alto, mano. Vamos trabalhar então, rapaziada. É, galera. Mas eu vim aqui, mesmo pra hoje, fazer uma... Uma cabana aqui pra nós. Porque toda vida que dá sol, né? Ficamos aí torrando sol na cabeça. Até tem aquele guarda-sol, né? Acho que vai chover. É, e pra chuva também. Chover, né? Então, mano, eu tava pensando em fazer enquanto vocês vão gavando. Eu faço uma barraquinha com folha de bananeira. Também? Sabe aquela... Toda obra não tem que ter um contêiner? Um ranchinho, né? Faz um ranchinho aqui. Fechou. Eu vou começar a fazer enquanto vocês vão gavando aí. Beleza? Vamos gavar! Então é isso aí, rapaziada. Vou começar a fazer uma gavana aí. E quando eu cortar o material, eu volto. Vou pegar a macha deg e vou começar a cortar a madeira necessária pra fazer uma gavinha. E eu acho que dá de cortar aqui. Vamos ver. Daí, galera, eu tô pensando em pegar folha de bananeira lá embaixo pra fazer o telhado. Acho que vai ficar uma bosta. Não, tô brincando. Acho que vai ficar bom. É, galera. Tô cansado. Já consegui toda a matéria-prima que precisa pra fazer a bosta. Barraca aí. Na verdade, falta o telhado, que é a folha de bananeira que eu vou pegar lá embaixo, né? Mas por enquanto eu vou fazer a armação. Toda essa madeira que foi comprado lá, tipo, na ferragem. Sim, na loja de ferragens. Tá ligado, galera? E eu tô nesse estado aqui porque eu caí um tomba. Parece que tá de sutiã. Na verdade. Ô, Thiago, vem aqui que eu comentar um negócio contigo. Hã? A gente trouxe um engenheiro ali, né? Eu conversei com ele. Ele falou que eu tava fazendo a obra errado, cara. Daí eu fiquei meio puto até, né? Falei, ah, cara, porra, tu vem dar palpita aqui na empresa? Ele falou que a gente vai ter que caibrar. Esculpindo toda a caverna. Então a gente vai ter que dobrar todas essas laterais aqui. Deixar ela toda planeada. A gente tem que comprar. Sim, mas isso é meio óbvio. Isso aí não precisava nem do engenheiro pra saber, né? Eu não sei, né, cara? Os caras vêm dar palpita na obra aí. Tipo, mó pisada. Daí eu vou começar assim, arregaçar assim. Ele falou pra não aprofundar muito pra caibrar esse pedaço aí. Não, mano, eu acho que primeiro tem que tirar esse barro de dentro aí pra ela ficar numa altura boa pra não poder trabalhar. Tu acha também? Boa. Então vamos fazer isso. É melhor deixar ela livre. Deixar ela livre, tá? Beleza. Não dá. Enquanto isso eu vou fazendo a Gabana aqui pra nós, tá? Então tá. O Lely já tá na reserva de bateria. Faz um favor pra mim. Tem que abastecer. Por favor pra mim. Tipo assim, cara, eu... Não tô mandando mais porra nenhuma aqui. Bota um trabalho pra ele, ó. O Lely vai no caminhão. O Bob vai nas retas de escavadeira. E eu vou... Também. Lá nas retas de escavadeira. É, precisa de duas na reta de escavadeira. Na verdade, precisa de duas carregadeiras pro caminhão e o caminhão é... E daí o Thieves fica sem fazer nada. Só inspecionando, né? Eu vou precisar só dessa micropar ali pra botar minha coluna. E daí, mano, enquanto eu tô fazendo time, Lely? O Lely acabou com o cabo da pá. Tem que lavar. Fechou, tá zero. Ó, eu vou puxar daqui. Ah, já até sei onde é que eu vou fazer essa gavana. Da Dolce Gavana. Dolce Gavana. Dolce Gavana. Aqui, ó. Aqui eu vou gavar. Porra, se eu derrar minha chinela... Vamos lá, então. Vamos gravar. Papião. Papião. A sua ordem. Vai lá, Lely. Vê se dirige bem esse caminhão, Lely. O caminhão está aqui à disposição. Eu tô esperando o funcionário este aí, ok? Ok. Positivo. Uma agabana. Olha, uma agabana. Um telhado pra nós trabalhar dia de chuva, dia de sol, dia de raio, dia de granizo. Bata chuva, bata sol. Ô, olha aqui, ó. O elefão do Jack. Esse aqui, ó. Tá usando a cueca de escrito Jack, olha aqui. Sério, porra. Olha lá, Jack. Prava. Pra ver se isso quebrou. Ih, tá fraco o funcionário, hein? Olha aqui, tá fraco. Então, pode levar esse aqui. Ó, pode ir. É, acho que podia carregar mais, Lely. Ô, Lely, não quero recremer, Lely. O truque tá quebrado, ó. Trabalhe, Lely. Em vez de recremer. Só a descorta. Só a descorta. Não, você vê, pai. Olha, eu vou fazer assim, ó. Cheguei, Lely. Pode, pode ir, ó. Primeira cava tá feita, rapaziada. Ficou uma bosta, mas ficou bom. Ai! Ai, enfiei o sarrafo debaixo da unha. Agora vai essa aqui. E brando. Primeira parte feita. Daqui a pouco eu volto com ela já quase toda pronta. Que se não eu vou ficar 10 anos aqui filmando. É, galera. A primeira... Primeiro... A primeira viga tá pronta aí. Daí eu vou puxar agora daqui pra lá. E depois outra daqui lá pro barranco. E vou encher isso tudo de folha. Mas eu acho que eu vou ficar sem vontade na metade do trabalho e vou parar. Vamos ver se eu consigo. Ó, galera. Eu queria fazer assim. Eu ia fazer ela quadrada. Só que aqui, ó. Esse pedaço de madeira ficou muito grande e ele ficou envergado. Aí não vai aguentar muito peso. Ele parece um berimbau. Aí o Bob deu uma ideia, né, Bob? Fala tua ideia aí. E eu gostei da ideia dele. Eu pensei em fazer assim, ó. Como ela tá muito aberta aqui, ó. Afinala pro canto lá. Aí ela vai ficar em triângulo. Aí vai virar um triângulo das gavernas. Nossa! Triângulo das gabanas. É, isso aí, Bob. Eu vou fazer um triângulo das gabanas mesmo. Porque pouca escorinha dele não precisa pra ser triângulo. Olha, incrível a sua ideia. É? Então eu vou colocá-la em prática. É, que eu já morei na rua mesmo. Então, rapazada, eu vou fazer o que ele falou aí. Vou fazer em triângulo e realmente vai ficar melhor. Daqui a pouco eu volto com o projeto aí pra vocês. Sabe, né? Galera, quase morri do coração. Tá doido. Eu tava ali dentro do mato cortando uma varva pra botar ali em cima de chinelo quando eu olhei uma cobra nos meus pés, mano. Nossa, meu coração tá pulando uma jararaquinha, mano. Desse tamanho. A hora que você saiu ali eu pensei morreu. Deixa eu ver se não me pegou, né, mano? Porque na adrenalina eu nem sinto, né? Cara, que susto, mano. Vai lá, dá tua bota, eu vou lá. Mano do céu, quase morri do coração. Pensa, se tu olhar pro lado uma cobra no teu pé, mano. Tá louco, cara, quase morri. Que susto, mano. Ó, só cuida ali. É, de bota não tem tanto perigo. Ó, ela tá ali, ó, Jonathan, ó. Ai, que susto, cara. Ali, ó, tá vendo onde eu cortei ali, ó? Cortei aquela varinha, ela é bem mais amarelada essa. Ela tá por ali, ó. Ela se escondei embaixo da folha, não é que se tiver? É, mas ela tá por ali. Pega um pedaço, pode dar uma revirada que ela vai aparecer. Tá. Dá um pau aí, Jack. Mano, eu quase morri do coração. Não, essa é muito curtinha, animal. Pega esse grandão aí. Esse aí é. Meu, quase que eu gostei. Que susto, mano. A sorte que eu tava olhando pro chão, eu já fico escamado em entrar de chinelo no mato. Ali, ó, Jonathan. Gente, olha pros pés aí, Jack. Ela tá por aí, ó. Vai revirando o mato ali. Tá vendo onde eu cortei? Ela tava ali. É, aí assim, ela tá nesse canto aí. Caralho, então ela tá aqui, cara. Ela entrou debaixo da folha. Pode procurar que ela tá aí. Thiago, fica esperto, cara. Ela tá... Ela tá espreitada. Ela tá lá, mano, ó. Tá vendo que eu cortei ali, né? Ó lá, ó lá, tá vendo? Filma ela, filma ela ali, ó. Cara, deve tá a mãe dela aí, tá? Ó, pega a minha câmera e filma ela, Jonathan. Vê se consegue filmar, rápido. Filma ela ali. Coloca ela... Ô Thiago, a mãe dela tá aqui. Filma ela. Olha a vagabundinha aqui, ó. Pegou, Thiago, pegou ela. Vou pegar na mão, vou pegar na mão. Não, não pega, tá louco? É uma jornaca, mano. Foda-se ela. Deixa eu pegar essa semvergonha. Ó, queria que você vá ter uma bem ali perto também, mano. Vem pra cá, essa semvergonha. Olha ela lá, galera. Ah, eu queria ver, mano. Dá um zoom. Ó, pega uma furquinha. Traz aqui, Bob. Vou pegar ela. Traz aqui, Bob. Ó, Léo. Aonde? É. Desgamado. Ô Thiago, deu pra pegar, mas de relance. Pequenininha. Ó, se esse daí pega, é cachorro. Não, você pega a mata na hora, tá, Thiago? Conseguiu pegar ela com a GoPro? Foi picado, galera. Mano, eu tava ali, ó. Ali, ali onde tá essas duas varinhas cortadas, eu tava ali e ela tava no meu pé, mano. Deus me lembre. Tá só porque eu fico só olhando pro chão. Eu não vou, não entro no mato sem olhar pro chão. Galera, nem vou mais cortar nada. Já deu pra mim. Isso aí já foi um aviso agora, hein? Deu. Vou encerrar aqui, que eu tô me cagando todo já. Ai. Bom, galera, eu ia terminar, finalizar a minha barraca aí, mas... Deu pra mim. Hoje eu não entro mais no mato, mano. Só hora que eu vim de bota. E por enquanto eu vou deixá-la assim, ó. Já tá quase. Só vai faltar mais umas duas varas ali. E aí, a mãe dela tá ali, tá, Thiago? É, filhotinha, ela deve ter uma grande por ali. A grandona tá ali. E colocar as folhas de bananeira, rapaziada. Aí tá pronta, mas... Por hoje deu, já levei um susto grande aí. E não vou mais meter a bomba no meio desse mato. Beleza, rapaziada? No próximo vídeo aí, vocês vão ver a barraca pronta. Eu apresento ela pra vocês. Beleza, galera? Ai, mano, ainda não me recuperei do susto. Quem gostou do vídeo aí, rapaziada, deixa muito like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E a nós, valeu. Tchau. Tchau.